A maioria de vocês deve conhecer aquele aplicativo da Coruja Verde que ensina idiomas. E sim, eu tô falando do Duolingo. Se você nunca tiver instalado esse aplicativo, provavelmente você já viu ele em algum lugar. E ele é um aplicativo que ensina muitos idiomas, de forma até que leve. Eu gostava e ainda gosto muito do Duolingo. Então decidi transformar esse querido em humano, ou pelo menos como ele é na minha cabeça, né? Eu poderia começar dizendo que esse foi um desenho bem simples de fazer. A única coisa difícil mesmo foi essa de tentar achar uma expressão legal pra esse cara. E antes mesmo de começar o desenho, eu já tinha na minha cabeça que ele tinha que ter um cabelo grandão. E que ele tinha que passar uma vibe meio nerd, sabe? Mas só depois que eu terminou o desenho que eu percebi que o Duolingo não passa uma vibe nerd. Eu não tava conseguindo achar nenhuma expressão legal. Mas até que a parte de pintar pele foi satisfatória. E cá entre nós, se esse Duolingo existisse na vida real, eu super me casaria com ele. Falou da minha versão do desenho, é claro. Até porque, como Coruja, ele não faz o meu tipo. E o resultado do Duolingo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e comenta aqui qual pode ser o próximo aplicativo.